Só o balanço geral tem. O Wesley tá me chamando, lá da Zona Sul, onde infelizmente o pintor acabou morrendo diante de uma queda na mansão enquanto estava trabalhando. O Wesley tá ao vivo me chamando. Por favor, Wesley. Parra, vamos conversar agora então aqui com o Cabo Barcelos, rapidamente, do Corpo de Bombeiros. Foi um dos primeiros que chegaram aqui no local, né, também para realizar esse atendimento. Muito obrigado pela atenção, uma boa tarde para o senhor. Eu queria que o senhor explicasse qual era o estado de saúde desse homem quando vocês chegaram. Era uma situação bem crítica, né, o senhor estava caído no chão ali, lateralizado, com um sangramento bem abundante na região da cabeça. Já identificamos uma situação bem severa no quesito saúde do senhor. Como o médico já havia sido acionado, então iniciamos ali uma massagem cardiorrespiratória para manter o cérebro do senhor até o médico chegar e fazer uma avaliação. Mas infelizmente a lesão foi bem severa, então não teve muito o que se fazer. Então, ferimento na cabeça. Exatamente. A queda foi alta, então é bem provável que ele tenha batido a cabeça contra alguma estrutura e a lesão foi bem severa na parte interna. Quando vocês chegaram, ele já estava desacordado, né, qual foi o procedimento realizado e infelizmente não resistiu. Exato. Ele estava desacordado, estava parado, né, não havia pulso, nem havia nenhum tipo de resposta por parte do senhor. E o sangramento também na região da cabeça e do ouvido. Iniciamos a massagem ali para manter, né, mas o médico, assim que fez a avaliação ali, verificou que o ar entrava pela região da cavidade oral e saía pelos ouvidos. Então, uma lesão bem severa na parte interna da cabeça do senhor. Quantas pessoas estavam trabalhando nessa aula? Aproximadamente quatro pessoas ali estavam efetuando a pintura. As outras se feriram, né? Não, não. Só esse senhor aí que infelizmente perdeu a vida. Foi uma queda do andame ou o andame desmontou? Dá para ter essa percepção ou não? Quando nós chegamos, toda a estrutura estava no chão, né, inclusive estava ali uma parte até atrapalhando a nossa chegada ali, nosso atendimento desse senhor. Então, toda a estrutura desmontou e fez com que esse senhor caísse. Claro que isso ainda será investigado por parte da Polícia Civil, também a perícia, mas só ressaltando para quem está assistindo, trabalha como pintor, pedreiro, a importância do equipamento de proteção individual sempre é importante, Marcelo, a gente ressaltar. Exato. O equipamento de proteção ali, ele é um... chamamos de backup, né? Se a qualquer coisa der errado ali, você vai ter um backup, uma situação que vai te amparar no caso de queda. No caso desse senhor, como ele estava numa estrutura, ele precisava estar numa segunda estrutura ancorado. Como caiu, ele ia ficar pendurado, coisa do tipo, e podia sentir dores, contusões ali pelo corpo, mas infelizmente ele não perderia a vida. Como não tinha esse equipamento nesse caso, a gente não conseguiu avistar, inclusive, né, retificando aí a informação, não conseguimos avistar esse tipo de equipamento, fez com que o senhor caísse no chão e, consequentemente, bateu a cabeça. Já foi identificado a idade? Não, não, não. Agora vamos fazer esse levantamento. O pessoal da criminalística chegou aí para fazer esse levantamento. O pessoal que estava com ele não tinha esses dados para nos informar. Aproximadamente 50 anos, é assim? De 50 a 60 anos. Muito obrigado pelas informações. É o Cabo Barcelos, então, socorrista do SEAT, que veio até o local, né, Parra, para tentar salvar a vida desse homem. O corpo dele continua aqui no local, o carro do Instituto Médico Legal já chegou. E um detalhe, viu, Parra, a gente consegue perceber aqui, por exemplo, né, nas escadas aqui na frente da casa, o balde, né, ali, os produtos que eram utilizados por esses trabalhadores, né, de pintura, e todos estão chocados neste momento, preferiram não gravar a entrevista, claro, perderam o companheiro de trabalho. O homem teria sido contratado há aproximadamente 20 dias para trabalhar, então, nesta empreiteira. Nós estamos aqui no local, viu, Parra, acompanhando todos os detalhes. Daqui a pouco, o perito também deve chegar aqui na zona sul da cidade. O Wesley, a informação que o Cabo Barcelos traz é que o andaime todo veio abaixo. Então, não foi apenas o senhor que caiu. Tudo foi desmontado ali. Não sei se estava encaixado direito, o que aconteceu. Mas o fato é que é uma tragédia, tá? Daqui a pouco eu vou entrar nessa história de novo com o Wesley Lemos. Vou voltar a falar do terminal do Acapulco na zona sul.